Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. As palavras básicas para o desenvolvimento espiritual são as seguintes. Literalmente, cada uma dessas palavras significa algo claro a ser feito. Por exemplo, calar é não falar, escutar, prestar atenção, recordar, trazer algo à memória, etc. Como desenvolvimento linear, a sucessão dessas palavras implicaria a precedência de umas sobre as outras, sem retrocessos. Nesse contexto, deve-se distinguir dois aspectos do desenvolvimento linear. Em um sentido relativo, sim, há aspectos lineares. Em um sentido absoluto, os desenvolvimentos lineares não são observados no processo de nosso desenvolvimento. No contexto das dez palavras e no entorno da conduta, existe uma precedência linear. É necessário que calhemos, tanto o falar vocal como o mental, para poder escutar. Para compreender, necessitamos recordar. Para querer, primeiro temos que saber nossas opções. Para ousar, necessitamos querer dentro do contexto conhecido e, assim, reconhecer os limites desse contexto. Só então podemos julgar com validade quando ousamos contemplar um contexto maior que o de nossos pontos de vista habituais. E para transmutar, necessitamos virar a página pessoal de nossas recordações, esquecer seu caráter particular e, assim, assimilá-los a um contexto mais universal. É assim que, no entorno da conduta, as dez palavras configuram uma assética que promove nosso desenvolvimento. Mas uma assética aplicada à conduta, se bem que necessária, não nos basta para ampliar nossa consciência, além das concepções da cultura que define essa assética. Podemos alcançar grande compostura sem, por isso, sair dos limites de nossos preconceitos e ideias feitas. Este encerramento mental costuma levar a sentir-nos seguros de que estamos chegando ao nosso objetivo espiritual, sem nos dar conta de que, por exemplo, o fato de ousar tomar uma decisão não significa que tenhamos compreendido a situação que motivou nossa decisão e que essa decisão seja sábia. Se bem que o desenvolvimento da conduta possa ser linear em alguns aspectos, o da consciência não o é. Não deixamos nada para trás. Tudo continua estando em nós, enquanto ampliamos nosso estado de consciência. O desenvolvimento espiritual não é linear. A evidência nos mostra que, não por haver compreendido algo sobre nossa conduta, não voltaremos atrás e não agiremos como se não o tivéssemos compreendido. Por esta razão, ao considerar as dez palavras, além de referi-las ao que fazemos, nós as estamos relacionando com a noção que temos de nós mesmos e de nosso entorno, isto é, nós as referimos a nosso estado de consciência. No entorno da consciência, as dez palavras configuram uma mística que age diretamente em nossa noção de ser. É bom, então, que não nos detenhamos na distinção entre a ideia de dever ser e a de chegar a ser. Dever ser supõe a existência de um modelo de desenvolvimento que deveria ser alcançado baseado em uma idealização que, na realidade, geramos por extrapolação do que para nós pode ser a perfeição. A dificuldade deste enfoque é que nossa ideia do modelo último da perfeição sempre proveria de nossa consciência imperfeita, já que não estamos na meta do desenvolvimento, mas a caminho dela. E estamos não somente nós individualmente, mas também estão nossas concepções e crenças, já que são produto de nossa mentalidade atual. É frequente que a ideia de dever ser, de acordo com um modelo de perfeição idealizado, impregne não somente nossa cética mística, mas também nossa noção de ser, e que isso abata nosso ânimo. Como devemos ser algo ideal, por mais que nos esforcemos, sempre vemos uma distância intransponível entre o que somos e o ser ideal que deveríamos ser. Em vez de prestar atenção ao processo de ampliação de nosso contexto, visualizamos o que devemos ser em um marco ideal, fora dos limites de nosso ser. É inevitável, então, que vivamos com um sentimento de culpa que não podemos desarraigar e com a carga de não poder realizar o que mais ansiamos. Por outro lado, se nosso modelo de perfeição é ideal, fechamos a possibilidade de desenvolvê-lo e, com isso, colocamos um obstáculo a nosso próprio desenvolvimento. Além disso, esta visão do dever ser costuma tornar-nos discriminadores, dogmáticos e intolerantes. Sem dúvida, é indiscutível que necessitamos de modelos, se bem que não perfeitos em sentido absoluto, tão expansivos como possamos concebê-los, a partir de nosso estado de consciência atual. Esses modelos são os reais, que esses sim podemos alcançar. Também é indiscutível que necessitamos uma moral para ordenar nossa conduta rumo a nosso objetivo. Mas, para adiantar-nos espiritualmente, necessitamos contextualizar nossos modelos e nossa moral dentro da linha do desenvolvimento de nosso estado de consciência. Se acompanharmos a cética de domínio sobre nossa conduta com uma mística de expansão de nossa consciência, internalizamos a ética e, paulatinamente, nossa conduta responde de forma espontânea ao sentido de participação e inclusão que desenvolvemos. No contexto do desenvolvimento espiritual, poderíamos dizer que nosso ser atual é um chegar a ser. Não chegamos a ser como quem chega a um objetivo final, mas ao estágio que começamos a transitar no momento de olhar além de nós mesmos e de nossos interesses imediatos. Deste ponto de vista, desenvolver-nos é um contínuo chegar a ser, um processo de compreensão por inclusão, acompanhado da plenitude implícita em cada avanço que fazemos sobre o contexto que nos contém e nos define. Por consequente, chegar a ser é simplesmente ser agora, no eterno presente. Não nos é possível nem ser o que fomos, nem ser o que ainda não somos. Somos agora. O quid do ser agora é o contexto de nosso agora. Quanto mais o contexto de nosso agora abarca, mais expandida é nossa consciência de ser. Esta visão de nosso desenvolvimento engasta as dez palavras de tal maneira que todas elas estão não somente relacionadas, mas são inseparáveis. A primeira palavra está tão próxima da seguinte como das demais. Não podemos transmutar sem calar. E só quando calamos nossas ideias feitas, podemos transmutar em consciência os ensinamentos que a vida nos dá. A aplicação das dez palavras como ascética e como mística a nosso empenho para nos desenvolver ajuda-nos a saber quem somos, como queremos viver, em que queremos devenir. Dá-nos tanto um marco como uma linha de trabalho para alcançar nosso anseio. Mesmo que ignorássemos esta linha de trabalho, eventualmente nos desenvolveríamos. bastaria que nos deixássemos levar na vida pela mão do tempo. Mas se nossa vocação é expandir plenamente nossa consciência, as dez palavras nos assinalam a intenção, a atitude, a conduta e o campo de trabalho, nosso estado de consciência, que nos orientam para esse fim de maneira mais expedita e com menos sofrimento. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. livros falados do canal do canal e o do do canal e o do do canal